A primeira coisa que eu gosto do meu trabalho e que faz com que ele não seja tão vendável também é esse estranhamento, sabe? O estranhamento que a obra causa, que a pessoa chega, olha e aí olha de novo, sabe? Para começar esse estranhamento eu já acho incrível. Eu sou a Marina, tenho 32 anos, sou de Ribeirão e para mim fazer arte é uma eterna criação de si mesmo. Marina Pontinha é arte educadora e artista em Ribeirão Preto. Eu diria que as suas obras são uma caixa de ressonância que ecoam filosofia, literatura e modos de existir. É, assim, eu não venho de uma família de artistas, assim, né? Aliás, assim, eu tenho um bisavô lá, aqueles bisavô perdido que é até interessante, ele fazia esculturas para túmulos, assim, essas coisas, sabe? Essas esculturas de cemitério e tal. Mas, assim, eu lembro de uma das primeiras memórias que eu tive de desenho mesmo, que aquilo me chamou a atenção, foi meu irmão, que estava desenhando, assim, e ele fez um desenho figurativo com uma naturalidade, assim, ele criou um rosto, um negócio, assim, que eu fiquei, nossa, que isso? Como é que essa máquina, mão, faz isso, sabe? Eu era aquela pessoa que, além de ser fã das aulas de história, de literatura e tal, eu era muito fã das aulas de biologia, porque era uma aula, primeiro, que a gente desenhava muito na aula de biologia, e eu achava aquilo muito fantástico. Então, o corpo animal sempre chamou a atenção junto com o corpo humano, essa parada biológica mesmo, científica, sabe? Tudo isso está muito presente na minha obra, assim, pensar esses corpos, como é que, o que é esse corpo humano que é afetado? Se a gente for parar para pensar, a gente tem um monte de coisa acontecendo aqui, assim, que estão afetando e sendo afetadas o tempo inteiro, e a gente tem o poder de afetar as coisas também o tempo inteiro. E o que é isso, sabe? O que é essa loucura, assim? O que é essa experiência fantástica, assim, que pode ser tão potencializadora, sabe? Como trocar afeto diante de uma das maiores tragédias globais? Assim, ó, desculpa, não estou conversando, mas é porque a pandemia não está deixando, minha cabeça, minha saúde mental está no limite, não consigo tecer grandes conversas. É atravessando o caos que ela encontra inspiração para mais uma de suas séries. Tem essa série dos amigos, que eu fiz durante a pandemia, e aí eu comecei a pensar muito sobre isso, né, de ficar sozinha. Tudo que eu sou hoje, eu vou escutar uma música, eu falo, puta, escuta essa música, porque tal pessoa escutava. E aí eu fiz, assim, aleatoriamente, fui pegando algumas pessoas, claro que faltaram várias, né? Mas eu fui escolhendo algumas dessas pessoas que, assim, que são vivas, né, em mim. Então são essas pessoas que vão te dando algumas coisas, que você rouba, né, no decorrer da vida. Então foi uma forma de homenagear elas, e eu senti, assim, que estava todo mundo precisando de afeto, sabe? Nessa edição, o Cápsulas coloca em diálogo dois artistas da cidade. Inspirada pelas palavras e poesias do Tom, a Marina criou uma arte especial para esse encontro. É muito difícil ilustrar uma poesia, sabe? Sem assassinar a poesia, né? Porque a poesia, ela tem a vida dela ali, né? Mas aí eu acabei escolhendo uma poesia dele, que ele fala sobre esse estranho que está fora, né? E essa coisa do que é se aproximar com esse estranho, e tentar dialogar com esse estranho que está ali fora, para tentar retomar um equilíbrio, né? Que é esse movimento, né, que a gente tem com o caos, com a... enfim. E já comecei a arriscar aqui a primeira parte da composição. Eu já decidi qual foi esse material que eu vou usar. Vou usar caneta mesmo, nanquim, para fazer esse trampo. Foi uma experiência muito legal, eu adoro esse tipo de trabalho, que é esse trabalho de você criar a partir de uma outra coisa, assim, dessa... É como se fosse um corpo em repouso, e de repente vem alguém, sabe, uma bola de gude, que está aí parada, e aí alguém vem com uma bola de gude, e aquilo começa a movimentar, que vai movimentar outras coisas. E fazer isso com o artista de Ribeirão, então, foi genial, assim. Tem muito trampo pela frente. E acho que também é o conceito do caosmo, né? Que é justamente, né, esse eterno movimento de composição-decomposição, ou caos e criação, né? Eu acho que se eu conseguir passar um pouco disso, já vou ter muito sucesso, assim, no que eu esperava do meu trabalho. Marina segue, como diria um de seus filósofos preferidos, assim, como um riacho, que não tem nem início, nem fim, e vai roendo as suas margens e adquirindo velocidade no meio. Já tive mais essa ideia de querer chegar em museu e tal, e nananã. Eu fui vendo que talvez não seja isso, porque é mais, assim, o criar a si mesmo como obra de arte, sabe? E criar sua vida como uma... Como você criaria uma obra de arte, do que ficar exibindo poder, assim. Não que o museu é um espaço maravilhoso, mas ele pode ser um lugar de poder também, sabe? Eu quero mexer mais com essa coisa da criação de si, da criação da vida, olhar a vida como uma grande obra de arte, onde você apaga, desvela, sabe? Bye, bye.